Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou levar vocês comigo para conhecer vários lugares de Santiago, mas com uma dica extra de economia. Muitos leitores sempre me pedem dicas de como economizar na viagem para Santiago ou para o Chile em geral. E é por isso que quando eu conheci o Brazilian Travel Car, que é esse cartão aqui de descontos e benefícios específicos para brasileiros que visitam o Chile, eu achei que tinha tudo a ver com quem me serve. Vou explicar para vocês. Esse cartão aqui, o Brazilian Travel Car, na verdade ele é um cartão de benefícios e descontos que você pode ter em várias coisas que são boas para a sua viagem. Hotel, restaurantes, estações de esqui, compra de vinhos, várias, várias coisas que eu sei que você já tem no seu planejamento, você pode ter desconto utilizando esse cartão. Eu vou deixar o site aqui para vocês conhecerem todas as opções disponíveis, mas agora eu vou mostrar um pouquinho dos lugares onde você pode ter esse desconto. Vem comigo! Essa dica é para quem gosta de relaxar durante a viagem. Então para você que vem em casal, que vem em lua de mel ou que simplesmente gosta de descansar depois de um dia inteiro de passeio. Você pode vir aqui neste spa em Vitacura e com o cartão você tem 15% de desconto nas massagens e nas terapias que eles fazem e também 10% de desconto em manicure, pedicure. Então imagina que legal, você passeou o dia inteiro ou você tem um jantar especial à noite e aí você pode vir aqui e se cuidar um pouquinho, relaxar, cuidar do corpo, ficar até mais bonito e com um desconto super legal. Eu sei que tem muita gente que me segue, que adora alugar um apartamento para se sentir como um nativo, para ter a sensação de estar em casa, mesmo viajando. Você pode alugar um apartamento aqui na rede do Time, que fica em Las Condes. E gente, os apartamentos são amplos, bem espaçosos, você tem a oportunidade de cozinhar dentro de casa, dentro do apartamento mesmo e você tem 15% de desconto. O legal do Time e de toda a rede é que ele recebeu um certificado de excelência pelo TripAdvisor. Então ele é muito recomendado. E com cartão você pode ter desconto nele também. Agora, se você é mais tradicional e gosta mesmo de ficar em hotel, eu recomendo que você fique no Hotel São Francisco, que fica bem no centro de Santiago. E ele é um clássico da cidade. Sabe aquela coisa de hotel com arquitetura antiga, sabe? Que tem mesmo a cara da cidade? É esse hotel. E o bom, gente, é que você tem 20% de desconto na tarifa, 20% de desconto no bar, tem 10% de desconto em outros serviços e ele também oferece descontos quando você fica hospedado aí para ir até as estações de esqui e para ir também às feiras de vinho. E se você não está hospedado no hotel, você também pode ter desconto nessas coisas que eu falei, ou seja, nas estações de esqui e nas feiras de vinho. Outra coisa que a gente adora fazer em viagem e que de preferência a gente pague pouco por isso é comer bem, né? E uma das cozinhas da gastronomia que você encontra aos montes em Santiago, além da comida chilena, é também a comida peruana. A comida peruana os brasileiros gostam muito porque ela tem muita coisa parecida com a comida brasileira. E esse lugar que eu estou mostrando para vocês é o restaurante Tambo e ele dá 20% de desconto no consumo total. Então você pode pedir a sua bebida, a sua sobremesa, o seu prato principal e ter 20% de desconto no consumo total dessa conta. O mais legal é que o restaurante Tambo, ele fica dentro de um lugar super turístico, que é o Pátio Bédia Vista, e é na mesma rua de outros bares, do Cerro San Cristóvão, ou seja, é um lugar que o turista já vai passar. Eu não entendo nada de vinho, mas eu sei que quem gosta de vinho sabe que não tem nada melhor do que uma boa comida ser acompanhada por um bom vinho, né? E eu sei que a maioria dos que visitam o Chile também já sabem que ele é um dos principais produtores de vinho no mundo, tem excelentes vinícolas, e uma das mais conhecidas no Brasil é justamente a Conte Aitoro. E, gente, vinho no Chile é muito barato. Quem já esteve aqui sabe que o vinho aqui é muito barato. Então é só você chegar, apresentar o seu cartão Brazilian Travel Card, que você vai ter 40% de desconto nos mais de 100 vinhos que estão disponíveis dentro da loja. Quem acompanha o blog com frequência, com certeza já viu que eu já falei que em Santiago é possível fazer tudo a pé ou de metrô. Mas sempre tem alguém que prefere alugar um carro, por exemplo, para ir para a Vinha del Mar, para ir para uma estação de esqui, para ir para qualquer outro lugar. Se você também está pensando em alugar um carro, você pode, com o seu cartão, ter 10% de desconto alugando qualquer carro na TILICAR. A TILICAR, gente, já foi comprovado que ela tem o melhor preço de aluguel de carros da região. E ainda com 10% de desconto do cartão, eu acho que é um benefício que quem está pretendendo alugar o carro não pode perder. Como eu disse no começo, esses são alguns dos lugares em que você pode ter desconto. Quando você acessa o site do cartão, você vai ver que tem uma rede credenciada lá. Há muitos locais, não só em Santiago, mas em outras cidades do Chile, que você pode ter desconto. E o bom é que você não precisa esperar chegar no Chile para solicitar o seu cartão. Toda solicitação do cartão pode ser feita online. Então é muito simples. Você acessa a página do site e lá você vai diretamente aonde diz Compra Online. Quando você clica aí, ele vai te direcionar para a página do PayPal, que é um dos sites mais seguros para se fazer compra pela internet. Se você tem uma conta no PayPal, é muito simples, você já sabe como funciona, você dá ok e solicita o seu cartão. Mas se você não tem, não tem nenhum problema. É só você colocar os seus dados pessoais, inserir o número do seu cartão. E depois que você der ok, ele já vai gerar para você um cartão digital no seu celular. Então é só você ir com esse cartão digital, sempre apresentar em qualquer lugar que você for, que você já vai ter um desconto. Nem precisa do cartão físico. Só o cartão digital já resolve tudo. E o custo dele, gente, é de apenas 5 dólares. Ou seja, no primeiro local que você usar, você já recuperou esse valor. Outra coisa que eu acho boa é que, por exemplo, se vocês já tentaram alguma vez fazer um programa de desconto, vocês sabem que você usa e aí acabou, né? Você não tem mais direito a esse desconto. O legal desse cartão é que você pode usar quantas vezes você quiser durante a validade do ano que você comprou. Por exemplo, vamos imaginar que você venha para o Chile em abril de 2016. Você pode voltar em setembro, em outubro, em julho, em dezembro, até dezembro de 2016. Você pode usar esse cartão em qualquer lugar que você for da rede credenciada. Quantas vezes você quiser. Mesmo que você já tenha ido em algum restaurante lá, você pode usar o cartão de novo. Então isso é muito bom. É muito legal, por exemplo, para quem vem não só apenas visitar, mas para quem vem sempre a trabalho, sabe? Então você continua tendo esse desconto. Isso é muito legal. E também é uma forma de você já ir planejando a sua viagem antes de chegar. É muito bom quando a gente tem um planejamento financeiro e a gente já tem ideia de quanto vai gastar. Assim a gente fica livre de qualquer surpresa durante a viagem, né? Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um curtir para mim. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque vai vir muito mais novidades como essa. E qualquer dúvida referente ao cartão, eu vou deixar aqui embaixo, na caixa de descrição, porque aí vocês podem falar com a equipe de atendimento, ver todas as dúvidas frequentes que as pessoas deixam no site e se comunicar diretamente com eles, que vocês vão ter tudo claro. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.